Oito horas da manhã do domingo e uma grande fila com todos querendo participar da caminhada pela vida. Pra ajudar, apoiar eles, né? Você acha que compensa nessa mobilização? Compensa, com certeza. Estou muito feliz de ter levantado cedo no domingo, deixado todas as minhas coisas, pra participar dessa caminhada. Eu levantei cedo e vi. Faz questão? Faz questão de ir. Você está animada pra caminhada? Vou ver se aguento. Pra poder prevenir o câncer, pra mostrar pras pessoas que o câncer não dá só em gente mais velha, que a gente tem que descobrir quanto mais cedo, mais rápida a prevenção. Nesta mobilização, vale vestir a camisa, encher os balões e chamar a atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama. Eu acho importantíssimo que as pessoas precisam ser alertadas, que com certeza tem cura, não tem que tirar aquele tabu, aquela sentença horrorosa. Eu estou enfrentando um tratamento de câncer de mama, com uma assistência do Instituto Avon maravilhosa. Então as pessoas têm que se informar, porque é muito legal. O papel nosso é divulgar e mostrar que o preventivo é tudo. Bom, o Rotaracti Clube teve a iniciativa dessa caminhada pra fazer essa divulgação contra o câncer de mama. E a gente buscou a parceria com o Luz da Vida, que apoia pacientes e a família de pessoas que têm câncer. E a gente também conseguiu o patrocínio e a parceria com o Instituto Avon, que nos ajudou com as camisetas, os bonés e todo o material que a gente usou nessa caminhada. A concentração dos participantes aconteceu na Praça da Saudade. 350 pessoas se inscreveram. Homens e mulheres ganharam camiseta, boné e material informativo. Tudo nas cores do movimento Outubro Rosa. Então o Instituto Avon é para dar apoio realmente às mulheres, principalmente com câncer de mama. Porque o nosso foco é as mulheres, a gente trabalha com as mulheres. E a gente quer não só a beleza exterior, a mulher tem que cuidar também da saúde. O rosa coloriu a Avenida Dona Floriana e se espalhou pelas ruas da cidade. A caminhada seguiu até o bairro Morada do Sol, em Guaxupé. Em frente à sede da Associação Luz da Vida, os participantes assistiram a palestras com profissionais da área da saúde. Quando se trata de prevenção ao câncer, informação é muito importante. A caminhada é o início, né, para a gente juntar todo mundo, tudo, fazer essa mobilização para a cidade ver. Agora aqui elas vão ter informações sobre prevenção de câncer de mama mesmo. O doutor Daniel Eluane, o Antônio Carlos Bolonha vão falar e também uma nutricionista. Essas ações são muito importantes porque visam a conscientizar a população da importância de estar fazendo o exame preventivo do câncer, pelo menos anualmente. E eu, eu contribuo para a Luz da Vida com muito prazer, até o último dia da minha vida.